Vamos ao bloco. O bloco, sendo retirado o item 30, que foi destacado, e o item 40, que foi retirado de pauta, é composto pelo item de número 31 a 39. Todos os itens, votos e respectiva decisão estão disponibilizados na nossa página desde a última quarta-feira, quarta-feira, dia 10 de setembro. Não houve qualquer outro pedido de destaque. Não havendo nenhuma observação sobre os itens relacionados no bloco, eu submeto à votação. Eu voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Voto pela aprovação de todo o bloco. Também voto pela aprovação de todo o bloco. Ok. Com isso, nós concluímos. todos os itens que foram relacionados nessa reunião. Portanto, eu declaro encerrada a 34ª reunião pública ordinária da diretoria colegiada da ANEL. A todos, boa tarde. Marta número 1. . Obrigado.